Sua mão No zap Não, o que é isso? Me dá Não É o que? É uma moeda? É o que? Dinheiro? Não Então fala dinheiro Mostra a mamãe Mostra aqui pra mamãe ver Então fala dinheiro Não, fala direito O que é isso aqui? Dá o que? Ó, tem mais um aqui Sabe o que é isso? O que? É o que? Fala dinheiro, fala dinheiro Dinheiro Como? Dinheiro Que é o que? Que é isso que tem aqui? Fala Dinheiro É o que? Dinheiro Dinheiro É dinheiro Jogar o que? O que é isso? Jogar o que? Dinheiro Arthur Olha pra mamãe Dinheiro O que é isso? Achei O que é que você achou? É um Foi médica É meu É meu É meu dinheiro O que é isso? Tirei no cu Dinheiro É direito do cu Direi no cu Tchau, tchau.